Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem você fala é Dona Inéves, dá uma olhada como é que tá o caminho aqui ó É aqui a ralina parada, fala aí Adriano É isso aí É? Dá uma olhada aqui É barro que não acaba mais Vamos que vamos Eita Dá uma olhada aí ó O que que nós enfrenta aí pra ganhar o fome de cada dia Primeiro que as escadas tá soltas, lá em cima tá um barulheiro Solta não né Mas tá O bagageiro tá meio solto né Gordinho Olha aí ó Situação do Dega Vamos que vamos É a chuva que Deus manda aí ó Liga na parada Olha lá pessoal, olha aí ó Rapaz, que buraqueira Só água que sobe velho Olha lá E aí gordinho Vamos tomar um banho nessa água aí Desce lá pra ver se tá no sol vendo Então vai ó Adriano Manda um salve pro pessoal do canal Adoni Neves aí E aí Aí ó Adriano, aí ó Nosso colaborador, porque aqui não tem empregado não Aqui tem colaborador Olha aí pessoal Olha rapaz Achei que eu não ia pegar o milho agora Vai afundar a prenda na água Preciso que tenha tanta água Então é assim que é pessoal Fiquei todos com Deus aí ó Olha 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 isso Vamos ver o que é essa Achei que o carro ia parar agora Achei que o carro ia parar agora